Música Nós já conhecemos a história do Parque do Rolamoça. Vocês viram imagens belíssimas daqui em HD, agora a aviação Cipó em alta resolução. Agora, eu quero que o Marcos Início fale para a gente da importância da chuva aqui para essa região. Marcos, o tempo fechou um pouco aqui, tem um solzinho lá no fundo, mas se vier chuva é bem-vinda, né? A chuva para as unidades de conservação em áreas verdes, do modo geral, é extremamente importante. A chuva é sinônimo de qualidade de vida para todas as espécies da fauna e da própria flora. Ela é uma riqueza incalculável. E para vocês que trabalham aqui é menos estresse, porque o fogo é um dos maiores inimigos do Parque do Rolamoça. Com certeza, ainda mais nas áreas de unidades tão próximas, as áreas urbanas, o incêndio criminoso, o número de focos e a área queimada é muito grande. Então a chuva, ela minimiza essa condição dos focos de incêndio e realmente fica mais tranquilo. E o que a gente vê, Marcos, é um verdadeiro milagre, né? As plantas estavam muito secas, assim, pareciam quase mortas e de repente com um pouco de chuva que chega, a gente já vê tudo brotando, né? Agora, Otoleda, a paisagem, ela se recompõe com a chuva, até de uma forma bem rápida. Agora, o que chama mais atenção não é propriamente a paisagem, é a qualidade dessa biodiversidade. É o patrimônio genético que ele vai sendo destruído, erodido com fogo. É, eu digo isso também porque vocês aqui têm que lutar contra o fogo o tempo todo e quando a chuva vem, se ameniza muito, né? Ameniza. Agora, com a chuva vem uma das questões talvez mais importantes ligadas não só à recomposição da paisagem, mas é o parque caracterizado como um manancial de abastecimento de 35% da região metropolitana de Belo Horizonte. E isso só é possível justamente por causa dessa condição do relevo e as áreas que a gente chama de recarga, onde a água de chuva, ela vai se infiltrar e atingir o lençol freático. Isso aqui, então, é como uma grande caixa d'água que vai reservando a água e depois sai nas nascentes e chega até a casa da gente. Isso. Eu acho que talvez seja uma das características que justificam a importância da criação do parque do Rolamoça é justamente a presença desses mananciais que são utilizados para abastecimento de água. Então aqui você, como diretor do parque, começou a chover, é uma tranquilidade a mais? É uma tranquilidade, tanto em questões de incêndios florestais, como também em relação a você garantir a proteção dessa biodiversidade e desse patrimônio que a água. Todo mundo tem que cuidar, porque lamentavelmente eu vi ali lixo na encosta, as pessoas vêm e jogam essas sujeiras, o que é terrível, que contamina a natureza, como o Marcos já disse. Então para vir aqui tem que ter consciência, tem que saber que isso aqui é um santuário e tem que ajudar a preservar, não é isso? Isso mesmo. Então tá ótimo. Obrigado, Marcos. De nada. E você sabe que como nós da aviação Cipó, o pessoal aqui do Rolamoça também adora a chuva. E você sabe que como nós da aviação Cipó, o pessoal aqui do Rolamoça, o pessoal aqui do Rolamoça, o pessoal aqui do Rolamoça, o pessoal aqui do Rolamoça também adora a chuva. A gente está de volta aqui com a Vanuza no lindo pizzaria para fazermos o filé tornedor. O que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos temperar ele com a lição. É um filé bem grosso, né? É. Para ficar macinho e bem saboroso. Então pode ir temperando aí, Vanuza. Aí o que você vai? Você vai temperar ele. Aí esse tempero é de quê? A lição. A lição. Isso. Aí passa bastante, né? Porque ele é grosso, né? É. Dos dois lados? Isso, dos dois lados. E aí tem que deixar um tempo ou imediatamente já pode... Não, imediatamente você já pode fazer. E o molho? Como que é feito esse molho especial que você prometeu para a gente? Então, é justamente do filé que a gente vai fazer o molho. É, vai deixar ele tostar bastante? É, vai deixar ele numa frigideira bem quente. E dá uma casquinha. É com aquela casquinha que você vai fazer o molho. Aí quando o filé está pronto, você tira e aproveita aquele fundo para concluir o molho. Isso, aí eu coloco o molho shoyu, água e engrosso com maisena. Tá, vai colocando água e engrossando com maisena. Isso. Aí depois você põe o champignon. Isso, finaliza com o champignon. A Vanuza voltou já com o molho, com o filé grelhado. Tá no jeito, né? Tá no jeito, só montar. O filé ficou lindo, gente. Pode ficar com água na boca ali porque deve estar delicioso. Mas enquanto você estava lá concluindo o prato, eu observei essa pracinha aqui na frente da linda pizzaria. Como é que ela chama? Geraldo Torres. E fiquei impressionado, gente. Porque muita criança, muito adolescente brincando na praça. Tá muito legal. E aqui, além de ter essa culinária de primeira, o pai pode ficar com o menino brincando ali na praça de skate, se divertindo, né? É, que sempre fica cheio. Sabe, é uma praça família, né? Muito legal, muito legal. Vamos terminar o prato, então? Vamos. Então, o que você vai fazer agora? Então, ó, eu trouxe uma travessa, tá? Certo. Aí a gente vai enfeitar ela, tá? Tá, com alface, né? Com alface. Que a gente come muito também com os olhos, né? Também. Então tem que estar sempre bonito. O que a gente vai fazer? A gente vai dar uma arrumadinha aqui, ó. Certo. Põe o alface de um lado. É, alface. Alface também, depois se você pôr o molhinho, também fica uma delícia, não acha? Fica bom, é? Aí você vem com o filé. Tá? Acabou de colocar o filé. É, você colocou o filé. Agora, se eu colocar um purê, tá? Tem um espaço certinho, hein? Tem. Não faz igual no à parmigiana, que você mistura, não, né? Não. Aí vai pôr uma coisinha de cada vez, né? É, aqui você vai arrumar ele pra ele ficar bonitinho, né? Agora, você vai vir com o molho. Tá. Aquele molho que ela fez, especial, com a raspinha do próprio filé. Ótimo. E os outros ingredientes. Aí você vai cobrindo aí. Aí que você cobre o filé. Deve tá bom demais, viu? Tá uma delícia, você vai adorar. Ficou bonito demais, será que tá gostoso também? Tá uma delícia, você vai adorar. Você garante? Garanto. Tá jóia, muito obrigado, viu? E agora eu vou experimentar e dar nota, combinado? Combinado. A Vanusa acabou de montar o prato, ó, ficou muito bonito. Daqui a pouco eu vou experimentá-lo. E outra indicação aqui no Nino Pizzaria é o lombo à mineira. Ele já vem com tutu, couve e arroz. Também é delicioso e quando você vier aqui, telefone aí, endereço na sua tela, você peça ou tornedor ou lomba mineira. E aqui também, gente, tem água viva. A água mineral mais leve do Brasil. Excelente para o funcionamento do organismo e principalmente dos rins. E você pode ser um distribuidor. Você terá um material de publicidade incrível e também será um parceiro da aviação Cipó. Asfalto até a porta e toda a logística que você precisa para representar a água mais leve, a melhor de Minas Gerais e do Brasil. Agora vamos ver como que ficou esse tornedor. O filé parece que está maravilhoso. Mas sim, eu vou experimentá-lo só para sentir bem o gosto do molho. Muito bom! E ela recomenda, né, com o purê que fez parte aqui do prato, um arroz branco e a couve. Bom demais, gente! E você pode fazer na sua casa. Caso você tenha perdido alguma parte da receita, é só pegá-la no site da TV Alterosa, que aparece aí na sua tela, link da aviação Cipó, ou então no jornal aqui de segunda-feira. Todas as notícias que você precisa e a receita do Cipó por apenas 25 centavos. Então aí, com a água viva e o tornedor aqui do Nino, um brinde a vocês a uma grande refeição. Não só hoje, no domingo, no sábado, mas também em toda a semana. Um abraço! Dezembro é marcado por várias comemorações. E para tornar seu evento ainda mais especial, você precisa de um buffet completo. Eu estou falando do Riz é Gourmet, que além de sofisticação, possui profissionais qualificados. Tudo para tornar o seu evento ainda mais especial. Seja casamento, formatura, aniversário de 15 anos, festas infantis, eventos empresariais ou qualquer outra comemoração. E neste Natal, o Riz é Gourmet quer presentear você que está de casamento marcado. A noiva que fechar contrato com o Riz é, neste fim de ano, vai ser presenteada com o Dia da Noiva. É isso mesmo! O casal que optar pelo buffet Riz é Gourmet, neste mês, ganha o Dia da Noiva. E para você que quer deixar sua festa de final de ano, ainda mais especial, a Riz é presenteia sua festa com um super desconto. Está esperando o quê? Ligue agora e agende sua visita pelo telefone 3457-3404. Riz é Gourmet. Elegância e sofisticação para o seu paladar. Imagine um paraíso. Agora coloque-o em Porto Seguro, de frente para o mar, com um restaurante internacional com jantares temáticos. Junte a este paraíso apartamentos com TV, ar-condicionado, frigobar e cama box. Área de lazer com piscinas, toboágua, sala de jogos e muito mais. Você está no Bosque do Porto Praia Hotel, que tem tudo para tornar sua estadia aqui inesquecível. Quando vier a Porto Seguro pela CVC, escolha o Bosque do Porto Praia Hotel. Eu continuo conversando com o Daniel de Paula, um músico extraordinário do Mato Grosso, que está trazendo a beleza da viola de coxa para a gente. Você é muito ligado à cultura, faz pesquisas. Com certeza. A viola, inclusive, ela é parte de uma pesquisa minha. Eu fiz uma pesquisa na área de antropologia, uma pós, né? E eu pego a viola de coxa como tema de objeto de pesquisa e ela passa a ser como objeto de trabalho agora, né? Agora você escolheu porque ela te dá mais possibilidades, né? Dos últimos 18 anos para cá é que eu comecei a me encantar direito com a viola de coxa. Eu descobri uma coisa bem interessante nela. Essa coisa de você fazer um solo e fazer uma base ao mesmo tempo, você mesclar isso tudo junto. Eu achei isso aí muito encantador, né? E eu vou tentar provar, assim, o que é essa história de você fazer? Explica pra gente direitinho. Você fazer um solo e uma base ao mesmo tempo. Como é que é isso aí? Então eu vou fazer um solo. Faz o solo primeiro. Depois a gente coloca os dois juntos. Faz o solo, a base, depois junta os dois. Então esse seria o solo, né? A base junto com o solo seria isso aqui. Não, faz a base separada. Ótimo. Agora junta os dois pra gente ver. Aí os dois. Aí eu falei, pô, que legal. Isso aí, acho que deu o jogo, né? E eu me encantei bastante com essas possibilidades, né? E o Daniel, gente, tem esse disco aqui, ó. Muito bonito, com as músicas que ele tá tocando aqui no programa. O disco, você tá mostrando ele em shows? Você roda o Mato Grosso, o Brasil? Como é que tá essa questão de shows? A gente tem tocado, participado de vários palestras, festivais, congressos, né? E poder deixar o telefone, eu seria... Faça favor. O DDD 65, lá de Mato Grosso, né? 65, 9972-7948. Daniel, muito obrigado. Beleza. A sua música é muito bonita. Obrigado. A sua música é muito bonita. A sua música é muito bonita.